Canto Silva, boa tarde. Primeira pergunta do Romano da Rádio da Tiaia e do Thiago Tonei da Rádio 93FM. O Cuiabá explora bastante velocidade e muita força ofensiva, além de estar sem perder a seis jogos. Como parar um time assim? Boa tarde. Sabemos da equipe do Cuiabá os pontos fortes dele. Estamos estudando e estamos preparados para esse jogo. Sabemos que eles têm um contra-ataque muito rápido, mas nós vamos vacinados contra isso. Entrar no jogo totalmente focado, muito ligado, que esse jogo é muito importante para a gente. E com certeza, a gente entrando ligado, entrando bem concentrado, nós vamos conseguir nosso objetivo lá fora de casa. Pergunta do Thiago Tonei da Rádio 93FM. O Américas terá nesse mês alguns confrontos diretos, iniciando nesse sábado contra o Cuiabá. Qual deve ser a postura do time nesses confrontos? Cara, nossa postura já vem sendo boa desde quando o Mancini assumiu. A gente vem tendo uma postura agressiva, tanto na marcação, como no jogo muito rápido, de transição. E é manter essa mesma postura com coragem, a palavra é coragem. Não ter medo, não ter dúvida, que a gente, pondo esses pontos que nós temos feito muito forte, a marcação, a coragem, a gente vai fazer jogos de alta intensidade e jogos muito bons. Pergunta do Romano da Rádio Tatiaya. A condição climática de Cuiabá, muito diferente daqui de BH, preocupa? Sabemos que lá é uma cidade mais quente, mas o pessoal da fisiologia já passou todos os procedimentos que nós temos que fazer antes dos jogos, nessa preparação, beber bastante água. Sabemos que todos que chegam lá sofrem um pouquinho, mas o que der para a gente estar fazendo fora de campo, que é para chegar dentro do campo e dar o nosso melhor, nós vamos estar fazendo, para que a gente venha fazer de tudo, para conseguir o objetivo do nosso clube, nossos objetivos também. Pergunta da Duda Gonçalves, da Rádio Super e Jornal Tempo. Na única vitória do América fora de casa, o time sofreu com a falta de atenção. Na sua visão, é um problema já corrigido? Com certeza, com certeza isso aí já foi corrigido. Não só isso aí, como também alguns pontos que a gente vinha sofrendo. Mas eu acho que na caminhada tem que ter os ajustes, não tem como ser nada perfeito. Estamos em busca da perfeição ainda. No começo, quando o professor chegou, era outra filosofia de trabalho, outra maneira. Nós fomos pegando e fomos corrigindo. E hoje nós estamos quase ali no ponto final, mas é sempre corrigindo, é sempre buscando os detalhes para que a gente venha se aperfeiçoar a cada dia. Isso é na vida, isso é em todas as profissões. E nós temos procurado corrigir todos os detalhes, que é para a gente crescer juntos e fazer esses jogos aí, jogos muito bons. E para encerrar, pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte News Mundo. Ricardo, com as finais brasileiras na Libertadores do Sul-Americano, teremos o aumento de vagas para as competições. Gostaria de saber como isso entrou no grupo de jogadores e se essa situação aumenta o ânimo de vocês para conseguir a classificação. A gente tem um objetivo. O primeiro objetivo é permanecer esse clube na Série A. Isso está muito forte entre a gente. A gente está fechado e estamos nesse propósito de conseguir isso. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Fé em Deus, estamos trabalhando bastante. E o outro objetivo, com certeza, é a Sônia-Americana, mas é um passo de cada vez. Nós temos que pensar em deixar o América na Série A. E eu sei, eu tenho a convicção dentro de mim, que com certeza a gente, fazendo o que nós estamos fazendo, nós vamos conseguir grandes coisas ainda nesse ano. Tchau. 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 Tchau.